Chegou a nova opção em compras de Arapiraca O supermercado Banner está de portas abertas para seus clientes Com uma grande variedade de ofertas em todos os setores Nessa inauguração teremos aí, nessa semana toda, degustações, promoções para todo mundo Pelo que eu estou vendo, as promoções realmente são, como é que eu posso dizer, a marca Vão ser a marca do supermercado Banner, né? Tem algumas já aí, você falou que nessa inauguração tem quantas? Quantos produtos em promoção, mais ou menos? Nós temos 50 produtos âncoras, as principais marcas em promoção E aí, como é que o cliente pode fazer para efetuar o pagamento? Como é que vocês estão recebendo aqui? É dinheiro? É cartão? Nós recebemos tudo, dinheiro, cartão, e no cartão acima de 50 reais Dividimos em mais de duas vezes, sem juros Inaugurado no sábado, 6 de novembro, o supermercado já conquistou a clientela Inclusive pela sua localização na Avenida Coronel Vicente Ramos, bairro Olho d'Água dos Casuzinhas, em Anapiraca O supermercado Banner fica localizado bem aqui, pertinho do trevo do bairro Olho d'Água dos Casuzinhas Trevo que dá acesso aos conjuntos Brisa do Lago e Vale do Perucato E também aos municípios de Lagoa da Canoa, Geraldo Ponciano e Feira Grande Dessa região que estava muito carente de um supermercado completo E essa região também puxa muito as outras cidades circunstâncias, né? Ragoa da Canoa, Traipu, Geraldo Ponciano Então a gente está aqui, realmente, para focar nessa região Exatamente, porque fica aqui próximo à rodovia que dá acesso a esses municípios Quer dizer, quem estiver passando por aqui, chegando em Anapiraca, pode dar uma decidinha Exato, o fluxo aqui é muito grande, né? Que é esse trevo aqui, para a gente, e outra, essa região aqui, a gente tem outros empreendimentos Então a gente sempre focou e sempre gostou dessa região Porque é uma região muito boa e que é carente de novos empreendimentos Porque chegaram a preencher essa lacuna Exatamente, esperamos preencher e espero que todo mundo goste O supermercado dispõe de amplo estacionamento, acessibilidade, banheiros e uma equipe treinada Para atender bem o cliente, aproveitando a mão de obra da região Nós tivemos uma preocupação com relação à preparação da equipe, de colaboradores Para esse momento, que trabalhamos bastante Graças a Deus é um sentimento muito bacana de dever cumprido, de realização E a gente espera que no fim disso dê tudo certo, como já deu, como já está dando Nós hoje geramos 65 empregos diretos em média Demos uma prioridade a essa população um pouco mais carente daqui dessa região Que o pessoal fez investimento mais do outro lado da cidade E nós pensando nisso, demos isso aqui de presente O seu Adão, nosso diretor, ele é uma pessoa muito preocupada com a cidade Tem grandes empreendimentos dentro de Arapiraca E ele meio que de sentimento deu de presente Mas esse empreendimento aqui que veio para agregar E atender a essa população aqui da região de Brisa do Lago De região de Lagoa da Canoa, de Giral, Feira Grande Que não precisa enfrentar o centro da cidade, aquele trânsito caótico que nós temos aqui Além de tudo, aqui o cliente não passa sufoco O ambiente é climatizado para proporcionar o maior conforto durante o atendimento Variedade e preços baixos são a marca do supermercado Banner Quem foi conferir não se arrependeu E saiu com a sensação de que o estabelecimento era o que faltava na região A senhora gostou dessa opção aqui de ter esse supermercado? Estou olhando, gostou, gostaram, viu? Virou uma opção, uma boa opção para quem mora aqui? Nossa, foi bom Estava faltando mesmo Eu ia dar uma olhadinha, né? A gente, quando precisa, tem que ir para a cidade, lá para o centro Agora não? Agora está bem próximo agora Porque para a gente fazer compra tem que ir para o centro, né? E tendo aqui é mais fácil, né? E a senhora está gostando aqui? Está, está. Dá oferta de produtos? Está bom, está legal, preço bom Variedade Os preços estão bons? Bom Variedade? Variedade, boa E a senhora mora onde? Eu moro no Olho d'Água Aqui mesmo, né? No bairro, né? Então virou uma boa opção Pois é, gostei muito A localização que a gente não tinha, né? A gente mora ali no vale Da Pera do Cava estava precisando, né? De um ambiente como esse Facilitou bastante Pertinho a gente pode vir até caminhando Não é gostoso o ambiente, fresquinho E a senhora, e os preços? Está pesquisando? Está bonzinho, espero que permaneça, né? Está ótimo, eu estou gostando